Música O Botafogo venceu o Monte Azul na manhã desta quarta-feira na cidade de Monte Azul Paulista por 4 a 2 em seu primeiro de uma série de 4 jogos treino que fará até o retorno do Campeonato Brasileiro da Série D lembrando que o Botafogo só volta a jogar no dia 7 de julho diante do Lajeadense lá no Rio Grande do Sul primeiro gol do jogo foi marcado por Juninho em cobrança de falta no primeiro tempo Juninho, meia do Botafogo, abriu o placar lá no estádio Otacília Patrício Arroio na cidade de Monte Azul Botafogo fez o segundo gol com Caio Gardim que ganhou da zaga e tocou por cima do goleiro 2 a 0 lembrando que no primeiro tempo o Botafogo jogou com a equipe considerada titular e no segundo tempo o técnico Ivan Abaitelo trocou toda a equipe a equipe do Monte Azul descontou de cabeça com o zagueiro Ferreira cruzamento na área, o zagueiro subiu mais que a zaga e diminuiu ainda no primeiro tempo 2 a 1 para o Tricolor Botafogo faria o terceiro gol com o atacante Naô o goleiro saiu jogando errado, a bola sobrou para ele, invadiu a área driblou o zagueiro e bateu forte de pé direito 3 a 1, final do primeiro tempo lá no estádio Otacília Patrício Arroio no segundo tempo como eu já disse a equipe do Botafogo jogou com as reservas e o Monte Azul diminuiu novamente com o atacante Alain cara a cara com o goleiro João Lucas diminuiu para a equipe do Monte Azul Botafogo fez o quarto gol no finalzinho do jogo o atacante Michel das categorias de base que havia entrado no decorrer da segunda etapa cruzamento de Fernando e Michel de cabeça finalizou o resultado, o técnico Ivan Baitello comenta a vitória na cidade de Monte Azul fizemos uma preparação diferente para o primeiro jogo, que foi rápida, que tínhamos que fazer e depois tínhamos aí 5 semanas para trabalhar e a ideia era você intensificar primeiro a parte física e depois mesclar as duas situações para quando chegar já nessa semana e na semana seguinte você enfatizar mais a parte tática e a parte técnica e o que nós somos, o que foi traçado está sendo cumprido fizemos esse primeiro trabalho contra o adversário sábado temos outro, depois temos o Oeste em duas oportunidades que é importante você ter esses trabalhos para poder observar alguns atletas comenta e comenta comenta e comenta comenta comenta